Item 10. Processo 48.500.62.25.2017.11. Trata-se declaração de utilidade pública para desapropriação em favor da Equatorial Transmissora 4SPSA das áreas de terras necessárias para ampliar a substração Igaporã 3 com 500 KV, localizada no município de Caete, Té, Estado da Bahia. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Bom, senhores diretores, os próximos processos, todos de minha relatoria, são processos simples, era digno de bloco, mas é que tem uma necessidade do agente, DUP, RAP, como houve a excepcionalização dessa quarta extraordinária, a gente aproveitou para pautar. Mas os votos estão concisos, acho que eu posso lê-los. Então, essa primeira DUP, a Equatorial Transmissora, é responsável pela prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica 12, que foi firmada em 10 de fevereiro de 2017, com viviência de 30 anos, e a interessada, por meio de correspondência sem número, de 4 de dezembro de 2017, protocolada em 6 de dezembro, recriou a Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação de uma área de 6,74 hectares, necessárias para ampliar a substração Igaporã 3, com 500 KV, localizada no município de Caetité, lá na Bahia. E, após diligências de instrução processual, a SCT analisou o pleito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos da resolução normativa 740, que é o que dirime a questão da DUP, e, portanto, a superintendência, que tem a competência de destruir o processo, manifestou-se favoravelmente à emissão e declaração de utilidade pública, conforme consta de sua nota técnica 662, de 12 de dezembro de 2017. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e referendou. Em 18 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria. Ele até, inclusive, o senhor diretor não entrou na pauta de terça-feira, porque a distribuição aconteceu na segunda, dia 18 de dezembro. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 10 a 16, a Procuradoria avistou as minutos de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, constata-se que as áreas de terra discriminadas nos altos são necessárias para ampliar a substração Igaporã 3, com 500 KV, no município de Caetité, na Bahia, objeto do contrato de concessão nº 12, de 2017, motivo pelo qual está presente a competência da agência para emitir a declaração de utilidade pública no caso concreto. Isso tudo nos termos do artigo 10 da Lei nº 90, 74 e 95, com redação atualizada pela nº 9.648, lá de 1998. Então, por considerar que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa nº 740, bem como a recomendação favorável emanada da SCT, julga-se que a declaração de utilidade pública deve ser expedida na forma da minuta de resolução autorizativa já cancelada pela Procuradoria Federal. Passo ao dispositivo, a partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48.500.00.62.25.2017, dígito 11, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, em favor da Equatorial Transmissora 4SPE, que declara de utilidade pública para desapropriação à área de terra de 6,74 hectares, necessária para ampliar a subestação Igaporã 3.500 KV, localizada no município de Caiquitete, estado da Bahia. Se os senhores diretores quiserem, eu posso ler as poligonais também que se propõem para a utilidade pública. De minha parte, eu dispenso. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por declarar de utilidade pública, em favor da Equatorial Transmissora 4SPE-SA, para desapropriação à área de terra de 6,74 hectares, necessária para ampliar a subestação Igaporã 3.500 KV, localizada no município de Caetete, estado da Bahia. Próximo item.